Hoje o dia teve vinte e sete horas A minha comanda é uns quarenta vezes A tentativa de diminuir A tristeza que sou de ver feliz No prejuízo do meu ser ar quebrado Não te compara meu coração E pra soca Oh, celular sem tela e eu sem amor Oh, é que o dia falando O amor da minha vida tá falando O outro foi perdido em um amor E eu vou pedir Alô, remix oficial E o prejuízo do meu ser ar quebrado Nem se compara o meu coração Que solta o carro Oh, 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 se eu cumpara o nosso é harbor Oh, 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 oh Socorro, cerveja e socorro Amor da minha vida salvando o ouro Pois perdido em um ouro e eu nunca pedido Cerveja e socorro Cerveja e socorro Alô, temiz Oficial Cerveja e socorro Cerveja e socorro